A carta não foi o primeiro projeto cinematográfico que eu fiz, mas foi o primeiro que deu uma dimensão muito maior para a trajetória do casamento. A gente começou a eternizar sensações, energias, não era só a captação, mas era algo invisível, que você não poderia tocar. A prova do vestido, o que a Tuca estava sentindo quando ela fez a primeira prova, quando o vestido foi passando pela evolução. A reforma do lar, toda a trajetória da construção, dos móveis chegando. A confecção do traje e do tom, isso tudo são sutilezas que vão rendendo um poder de emoção muito, muito, muito grande. No dia do casamento, a gente trabalhou com uma captação muito intensa também. Isso fez com que a gente se aproximasse muito deles. A gente passou a se aproximar das pessoas, porque o trabalho, além de uma concepção artística e histórica, ele passou a ser muito grandioso. Ele passou a criar elos entre o noivo e as pessoas, a noiva e as pessoas. Entre as pessoas em si, a gente passou a estabelecer um marco. Você tornou mais um profissional do nosso casamento e sim um amigo. Bruno, obrigado por essa coisa maravilhosa que você fez pra gente. Contudo, esse trabalho foi muito especial pra mim. Então a seguir você vai ver os erros de gravação do curta-metragem, que mostra como esse trabalho é divertido, é sadio, é gostoso. É a história de vocês reportada de uma maneira muito, muito divertida. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, você pode assistir outras produções que foram feitas. Tem duas coreografias que eles fizeram no dia do casamento. Tem a retrospectiva Movie Today, que vai desde as fotos antigas até o trailer do dia do casamento, com toda a atmosfera que a gente criou com as cenas. E tem o trailer também, que é uma trilha exclusiva, que a gente rodou com o violinista. Ficou muito bacana. Nossa, não é a lenta. Não é a lenta, não é o tanto. Fica na posição. Ó, 3, 2, 1. Não. Mas ficou legal. Perfeito. Só falta só acertar a mão, só. 3, 2, 1. Olha aí. Não, primeiro você tem que ficar sério. A risada do meu versado. Mano, foi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá de novo. Foi sério. Eu não consigo dar risada. Começa dando risada já, vamos ver como que voa. 3, 2, 1. Vai. Vai pra gargalhar, vai pra gargalhar. Ai, eu quero dar risada. Tá apaixonada. A pergunta é risada que você dá aula. A primeira não, mas a segunda não é certa. É, tem que colocar uma panela aqui, né? Que você deixa de limão, arroz, pega panela. Na minha mão, é só pra isso aí. Deixa eu dar um doido hoje. Ai, tem que ter medo. Tá com o que, ó. Vamos trabalhar, porque construir a casa é fácil agora. Construir, é, partir do caso é o outro. Você entendeu o que eu ia dizer? Não, tá falando com o Andy, mas... Isso, tem que estar. 3, 2, 1, vai, valendo. Ah, peraí, o Tom tá olhando pra um lugar, ele tá olhando pra outro. Quem é esse cara, velho? O cara é bandido. Pô, cadê o Tom? Pior que ele mandava, pior que ele andava assim mesmo, velho. Eu não tô nessa cena. É, eu não sei o que você tá cheirando. É que ela tá gostosa. É, eu tô tomando dinheiro, né? O que eu ia fazer é bater. Valendo. Ficou louco demais. Valeu. Nossa senhora. Vai, dá aquela medida. Isso é louco, olha. Isso foi um estupro. 1, 2, 3 e gravando. Peraí, foram muito pra frente. Pronto, agora eu estou com o ponto sério. Posso falar? Tipo, a gente vai parar o que você falou, entendeu? Ai, não, 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 não. E o deles? É, vamos fazer que tá muito chato. Isso, não, faz tudo de novo, agora que vocês já estão mais... Não, não, não. Mais soltos. Mais soltos. Mais soltos. Tá direitinho. Não, não. Acho que não. É a Tuca. Tá, vamos lá, gente. Estou assistindo TV. Excitação! Tipo... Valendo! É mesmo! O cara chega e começa a sorrir! É mesmo! Vai, vai, vai! 3, 2, 1! 2, 1, vai! Porra, e a Tuca vem hoje? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Desculpa! É mesmo que boa! 3, 2, 1! Valeu! Não, não, não! Para! Mais um, vai! Tom! 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 Tuca tá vindo aí! E... É assim que a gente fez falar com ela! Mas hoje eu acho que vai! E daí? Vai, vamos tentar de novo, hein? 3, 2, 1, vai! Ah, não! O quê? Força! É! É! Ah, eu não conhecia mais! Você sai! Fala aí, mano! Desabrochão! 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 Ai, Kiko! Ai, tô indo! É pra mim que você tem cor de água! Claro! Vamos lá! 3, 2, 1... Vai! Eu não sei fazer essa sua cara! Desculpa! Eu tava... Eu vou fazer uma cara assim! Eu não sei fazer! Não sei fazer! Não sei fazer! 3, 2, 1... Foi... Foi muito lindo! Não, não! Pode fechar um pouco mais rápido! Vai! Vamos lá, hein! 3, 2, 1... Vai! Cadê a festa? Cadê a festa? Não, não, não! Você deu uma viradinha assim! Vai! Cadê a festa? Ai, você tá muito feio! Cadê a festa? Não olhei pro lado que sabe! Tá muito feio! Não, eu acho... Cadê a festa? Cadê a festa? Eu fiquei muito parada! Não! Tá na olhada! Tá na olhada! Tá na olhada! Tá perfeito! Ela olhou com aquela cara de interrogação que ela já tava... Putou assim... Eu fiquei muito parada, né? Não, então na realidade a gente tinha pensado em fazer uma coisa que a gente viu na internet... Passos de dança muito novo! Tá na olhada! 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 Mano, eu tô muito cansado, já não consigo mais subir o bagulho, mano! É? Nossa, mano! Tá na olhada! Então, por favor! Não consegue mais subir o bagulho, Tom? É! Ela fica meio que trocar! Ela fica meio que trocar, então! Ela fica meio que trocar, então! Não pode mais subir o bagulho! Não posso mais subir o bagulho! Tá na olhada! Né? Just one touch Now baby I believe This is real So take a chance Don't ever look back Don't ever look back But yet you're always sitting In my skin tight jeans Be your teenage dream tonight Or that you put your hands on me In my skin tight jeans Be your teenage dream tonight Be your teenage dream tonight